Onde é que vamos? Para o Libão Vou fazer, né? Vamos ver se não vai que ligou Para quem não sabe é um part-time que a Catarina tem É um part-time É um grande viagem É uma empresa de viagem na qual tu trabalhas É uma empresa espetacular Na qual tu trabalhas Na qual eu sou associada Que me fornece serviços, não é? Me dá a formação Já devíamos ter saído Me dá ferramentas Não, é 3.7, não é? Me dá ferramentas para poder trabalhar na área das viagens E turismo Há cantoeta já Olá, muito boa tarde a todos Vou falar com Marrote Sejam muito bem vindos à primeira convenção Da Ecligo É o primeiro aniversário oficial E é com muito gosto que estou cá Eu tenho uma paixão Que é poder viajar e conhecer o mundo todo E isso que eu quero fazer da vida Viajar Isto não é não fazer nada Mas é viajar Porque nós Se conhecermos o mundo Conhecermos muito mais ricos E tenho essa possibilidade aqui na Ecligo Também tenho a possibilidade E isso também é uma das nossas missões É poder proporcionar bons momentos Às pessoas que nos conhecemos E principalmente aos nossos amigos E a quem se quer juntar a nós A Ecligo existe para todos vocês Para todos nós Para podermos ajudar as pessoas A terem momentos inacreditáveis E também terem mais alguma coisa Que andam à procura E que muito provavelmente Às vezes Ainda nem sabem E essas cenas até Porque eu fiquei muito conhecido Ninguém me conhece Então Mas eu fiz uns filmes Fiz um telefilme da RTP Que passam às três da manhã Portanto Número Sábado O que sobe Então Pá Mas eu tenho um filme Que provavelmente já estará a ouvir-me falar Que é o Balas e Budimos 3 Já ouviram falar Não, não, não Então Esta piada não vai aparecer Não Não Mas Entrei nesse filme E a minha personagem Deu-se uma frase mítica Que é Dá para ouvir-me Tu não vales uma pizza O pessoal pergunta-me Pedro Foi muito difícil Fazer a tua personagem Em Balas e Budimos 3 E eu disse Não Até porque Tu não vales uma pizza Era aquilo que a minha mãe me dizia Quando eu era mais novo Portanto só digo que era Minha pessoa Entrei que ligou Peço que o Pantara olhara para a câmera Porque esta a escolher em imenso também mas foi muito e eu estou aqui concentrado na estrada então saímos da convenção em Gaia foi muito bom, parabéns ao que ligou pelo seu primeiro ano da da plataforma gostei bastante houve magia stand-up comedy, entregas de prémios sim senhor, uma tarde bem passada muitos parabéns agora vamos, estamos indo para Aveiro vou a casa no stand para arranjar porque logo à noite tenho um jantar com uma volta tchau 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 tchau